E aí, e aí, e aí Oh, oh, oh How damn my piano, pô Ela vê um absurdo Quando vê tanto lua Quando vê tanto lua Aqui os pichos que tão comigo não tão no mar Tenho o faro do dia, faço a la gama Se eu nasci pra essa aqui, nunca que vou parar Ela olha pra mim, pede pra eu não parar Quanto mais cê fala de mim, essa não tá rente Sabe que funciona assim, então segue em frente Só que coisa cara, pede o que vem na mente Só que coisa cara, pede o que vem na mente Quanto mais cê fala de mim, essa não tá rente Sabe que funciona assim, então segue em frente Só que coisa cara, pede o que vem na mente Só que coisa cara, pede o que vem na mente A aldeia é mapeia no povo Ela vê um absurdo Quando vê tanto luz Quando vê tanto luz É que os peixes que tão comigo não tão no mar Tem um faro do Dinho, faço ela a gama Se eu nasci pra esse aqui, nunca que vou parar Ela olha pra mim, pede por não parar Quando mais cê fala de mim, essa nota hang Sabe que funciona assim, então segue em frente Só que coisa cara, pede o que vem na mente Só que coisa cara, pede o que vem na mente Quando mais cê fala de mim, essa nota hang Sabe que funciona assim, então segue em frente Só que coisa cara, pede o que vem na mente Só que coisa cara, pede o que vem na mente Membro do tempo que eu tava sozinho no fundo do posto Juntei todas as moedas e usei pra chegar no topo Sei que saí do buraco, mas ainda quero um troco Antes era tartaruga, já sou peixe no meu bolso E é que essa nota me enriquece, sou com aquário no bolso Nunca pensei que seria tão rico assim tão novo Aldeia mapeia no pulso, corrente de ouro 18 Dei uma casa pra minha mãe, deixei meu pau com ele Tão me arrumando que eu gasto muito Mas não viu o quanto eu luto Ai mas ainda eu e Mauro, já tá certo que eu luto Ele me olha e fala quem diria Mas não viu a correria Hoje elas me marcando a foto, escutando o branco Toda hora é mensagem na DM Se eu estou da pena treme Ela fala que é minha fã Meto forte e ela gêmea Já pede pra não parar Que é hotel no Guarujá Ela sabe que o sonho dela eu posso proporcionar Ah own, ahmm Yeah eeee Ah own Ah Eu odeio mapeia no pulso Ela sabe que eu tenho um lucro Tanta grana Ela diz que é um absurdo Quero o seu corpo nu Em meio a tanto luxo Ela quer usufruir do malote Desde novo, olá forte Olhares aos arredores O que estava fraco agora a firma é forte Todo mundo que criticou onde tá Eu nasci pai só aqui E cansei de falar Que não botava fé agora quem tá do lado Dando bloco nas grupos Me esquivando dos falsos Haldemar, pie no polo Ela vê um absurdo Quando vê tanto louco Quando vê tanto louco É que os peixes que tão comigo não tão no mafo Seu male é um faro dudinho Faço ala a gama Sou nasci pai cac aqui Nunca que vou parar Ela olha pra mim, pede por não parar Quanto mais cê fala de mim e essa nota rende Sabe que funciona assim Então segue em frente Só que coisa é cara Pede o que vem na mente Só que coisa é cara Pede o que vem na mente Quanto mais cê fala de mim Essa nota rende Sabe que funciona assim Então segue em frente Só que coisa é cara Pede o que vem na mente Pede o que vem na mente